Alô pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta aí. Vamos mostrar aqui hoje, só aproveitando a obra aqui, o esquema de ligação desse interruptor simples. Está subindo lá em cima. Então está vindo aqui, nessa caixinha está chegando neutro, azul, fio terra. Aqui nós temos a fase e o retorno. Então aqui é muito simples, num borne vai entrar a fase e no outro a fase vai descer, vai ser interrompida aqui, por isso que ele chama interruptor. E aí quando a gente quiser, a gente libera essa fase para retornar lá para cima, para a lâmpada. Ela está subindo aqui, chegando lá. Azul é o neutro entrando direto na lâmpada e o amarelo retorno para ela lá, que está saindo desse interruptor aqui. Beleza? Beleza pessoal, hoje foi isso. Deixe um gostei aí para a gente, se inscreve no canal. Esse aqui é um sistema simples de ligação de interruptor, mas estava sem esse vídeo aí, vai ter um esquema também. Se inscreve no canal, ajuda a gente aí e até a próxima. Então pessoal, dá uma olhada no esquema de ligação aí no desenho. Estão vendo aí que o fio azul neutro, ele está ligado aí na rosca da lâmpada por um motivo, quando você for ligar lá em cima no soquete, no receptáculo, depende de onde você está aí, você chama de um jeito diferente. Esse neutro, ele tem que ser ligado no pino que pega na carcaça da lâmpada, na rosca, por uma medida de segurança. O retorno da fase, ele vai ter que entrar no pino central, porque se por algum motivo tiver alguma falha na isolação lá da carcaça do seu receptáculo, ele vai dar choque se por acaso a pessoa for rosquear a lâmpada e encostar a mão lá nesse receptáculo na parte externa. Então, liga o neutro nele e no central é que você vai ligar o retorno da sua fase, que você tirou lá do interruptor, beleza? É isso aí então, valeu pela força, abraço!